Olha a situação! Parece um p*** de elefante. Parece p*** de cavalo. Oi, galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam curtindo os vídeos do nosso mochilão aqui no Japão. E estamos em Kyoto. Sim, viemos pra Kyoto. A floresta de Arashama é muito famosa aqui, né? Tipo, é um dos lugares turísticos mais populares de Kyoto. E uma das razões é porque quando você vai pra essa floresta cheia de bambus, que eles são, tipo, altíssimos, altíssimos, você se sente em outro mundo, né? É lindo, lindo, lindo. Fora que as comidas, né? Tem uma parte lá mais turística, né? Que são as ruazinhas cheias de lojinhas, cheias de comidas. Vamos pro vídeo? Esse dia tava um pouco chuvoso, na verdade. Vocês vão ver nas gravações. Chegamos aqui em Arashama. Você consegue chegar em Arashama pegando o trem pra Saga Arashama, que é nas linhas JR Sagano. E é 10 minutos a pé da estação. Então é rapidinho. Só que nesse dia, como tava chovendo, e a gente tava poupando a minha vó de andar, como eu falei em todos os outros vídeos, a gente pegou um táxi e ficou mais ou menos uns 500 ienes. A gente pegou um táxi da estação de Saga Arashama, né? Esse príncipe foi de Kyoto, a Saga Arashama, de JR, porque elas não pagam. Tava uma poça, uma lama. Gente, vão preparados. Não vão lá com um salto, com seu sapato bonitinho, que você acabou de comprar. Porque assim, anda pra caramba lá. Vocês vão andar demais. E é terra, né? Tem uma parte lá com pedras, parte asfaltada. Mas tem muita parte com terra. Olha a situação. Tá chovendo muito e tá muito... Tá cheio de lama. E são 3 horas da tarde. Então, como vocês podem ver, apesar de estar chovendo, está vazio. O que é bom. Porque se a gente estivesse vindo de manhã e não estivesse chovendo também, isso aqui não daria pra passar. Esse caminho aqui é muito cheio. Né? Cheio dos bambus aqui atrás. A gente começou o nosso passeio por essa área um pouco mais rural, um pouco mais natureza, cheio de verde. E essa parte da floresta tem alguns pequenos templos espalhados ao longo da base das montanhas arborizadas. Arashama dos bambus. Aí tem a arashama dos macacos, né? Que é perto daqui, só que demora um pouquinho pra chegar, né? Esse banheiro aqui? Qual? Esse aqui? É eu quero ir no banheiro. E aquela pedra ali, ó. O que que parece? Mas parece um p*** de elefante. Parece um p*** de elefante. Caminho pro observatório. Né? O banheiro ali. Aí se você subir, esse caminho aqui é pro observatório. Só que assim, eu fui uma vez nesse observatório e, sinceramente, é só uma vista bonita, assim, só que não tem nada, sabe? É só uma parte, só mato e é uma vista bonita, só. Sinceramente, eu acho que não vale a pena se você não quer andar muito, né? Porque tem outras coisas bonitas pra lá. São obras de artes, ó, de equilíbrio. Fazer o quê? É, são obras de artes de equilíbrio. Ah, parece um p*** de cavalo, de vaca lá. É, tá assim, milhões, milhões, milhões. Nossa, parece... Acho que a vaca... Eu escrevi bastante vaca fazendo c*** aí. É um tipo de equilíbrio, né? É. Agora eu entendi. É poesia, vó. Está vindo o sol, né, moço? Essa pedra aí é de elefante. É. Ah, não sei o que significado é essa pedra. Você consegue passear por essa área de Sagano, né, no rio, na ponte, essas coisas, alugando uma bicicleta. Então, tem bicicletas perto da estação que dá pra você alugar por mil ienes. É, aqui tem um cafezinho, né? Tá fechado agora. E a gente acabou chegando nessa área mais ao norte da ponte Togetsukyo. Também é conhecida como Sagano, né? Esse rio aí que vocês estão vendo é o rio de Sagano. Arashiyama se torna mais atraente e movimentada no início de abril e na segunda metade de novembro, quando as temporadas de flores de cerejeira e cores ou tonais, geralmente, atingem o pico. Na verdade, Arashiyama, né, se refere apenas a essa montanha que tá ao sul desse rio. Mas, Arashiyama também é comumente utilizada pra denominar essa área inteira, né? E Arashiyama, né, ao pé da letra, significa montanha da tempestade. Arashi é tempestade. Yama é montanha. E, assim, Kyoto é muito famoso por ter muitas chuvas, né, eu acho. E a gente foi no verão. Verão é muito quente lá em Kyoto. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que geograficamente, topograficamente, eu não vou saber explicar direito, mas ela é um pouco abaixo, assim, ela fica entre duas regiões um pouco mais altas, né, e ela é um pouco abaixo. Então, por isso que quando tá verão, fica tipo uma estufa, né, lá dentro. Então fica uma sensação térmica muito quente. Você quer ir de barquinho? Queria, queria, queria. Queria. Gente, eu tô aqui editando vídeo e eu percebi que esse vídeo vai ficar um pouco longo se eu colocar Arashi Yama inteiro. Então eu vou dividir Arashi Yama em duas partes. E eu gostaria de dividir bem essa parte do meio. Essa parte do meio, que vai ser a continuação que vocês estavam vendo até agora, é exatamente o momento que vamos pegar o rikishá. O rikishá de Arashi Yama é muito famoso, é muito legal, e eu quero deixar essa parte apenas pra um vídeo, só falando exatamente deles, com várias curiosidades, várias coisas legais, e que eu fiquei, nossa, eu fiquei muito animada pra esse vídeo dos rikishás. Então eu quero fazer separado, né, porque pra ficar algo à parte, algo, um vídeo somente de rikishás aqui no Japão. Então fiquem animados pro próximo vídeo, depois desse aqui. Provavelmente se você estiver vendo na segunda metade de fevereiro já vai estar linkado aqui no card. Então já vai lá e vê o vídeo dos rikishás, porque tá muito legal, gente. Tá muito bonitinho. Confere lá depois. E pra quem tá vendo o vídeo logo que eu postei, espera aí uma semaninha, ativa o sininho pra ficar atento ao próximo vídeo. Tá muito legal. Agora a gente vai pegar um sorvete de banilha pra Dona Irene. Tá sentadinha ali. Mas eles também tem outras coisas. Quase todas. Deixa eu não mandar. Tipo esse suco, né? Hum, gostoso, hein? O Dona Irene entrou nessa loja aqui. É a cara dela. É, rapaz. Vem, Dona. Floresta de Kimono. É pra cá. Uma outra atração bem popular aqui em Arashiyama é a Floresta de Kimonos, que é uma coleção de magníficos pilares em formas de cilindro que molduram a paisagem para a estação do bonde Danden. É chamada de floresta porque os pilares estão agrupados como uma floresta e o kimono é exibido em cada um deles. A floresta de kimono é composta por peças de tecidos tingidos no estilo tradicional Cada um dos pilares tem dois metros de altura e é coberto com fibra acrílica. Existem cerca de 600 deles instalados em todo o terreno da estação. Cada padrão de tecido de kimono foi selecionado por Yasumichi Morita, o artista desse projeto. E a ideia era de dar um ar fresco à estação mantendo ainda a tradição antiga. Ele queria dar uma nova vida a essa estação para que as pessoas viessem e aproveitassem o seu tempo na estação do bonde da linha Arashama Danden. É recomendado visitar aqui ao entardecer para que você possa ver o quão bonita é a floresta de kimonos iluminadas pelas luzes de LED instaladas em cada um dos pilares. Há um total de 32 padrões diferentes de tecidos sendo exibidos. Aqui também é fonte de várias fotos instagramáveis e você pode aproveitar para tirar diversas fotos e vídeos nesse local. esse aqui é o tempo Tenryuji que fica aqui nessa rua comercial, né? Rua principal. E agora a gente está indo jantar. Ela está esperta, vocês acham que o que? Você acha que ela está dormindo? É, está dormindo. Hoje a gente vai jantar nesse restaurante aqui. Eles têm ramen, é bem barato e tem vegano. Não, não, não. Challenge, challenge. É isso. Estou ensinando para a Beatriz a comer de raios. Vou fazer um ramen para dividir com a minha avó. e as veganas que estão ramen e a minha mãe que estão com ramen vegano e a minha mãe que estão com a minha avó. É legal essa cerveja também. Muito legal esse ambiente. Esse é o ramen bem amigável com estrangeiros. Esse é o ramen vegano. E sabe por que que aqui todos os que entram tem que fazer um pedido pelo menos porque no Japão você vê como são pequenos os restaurantes e se você está ocupando um espaço na mesa você está ocupando o espaço de alguém que poderia estar comendo ou bebendo. Mas tem um monte de lugar que está assim. Você nem senta. Sim. Viu? Você pode pôr o prato na mão? Gente, esse vídeo como vai ficar muito longo eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se você gostou ou está gostando curte aí e deixe seu comentário e se você tiver alguma dúvida aproveita e deixa aí que eu já respondo no próximo vídeo e eu estou à disposição para ajudar vocês. E é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.